Fala galera, fala pessoal, eu ia fazer uns estaques aqui, estou desistindo, está aqui em Maceió, é muita chuva, chove de dia e de noite, e as estaques aí, deixa para uma estrada aí, para dar uma paradinha aqui, eu ia fazer uns estaques aí, para estar mostrando para vocês aí, como é que fazer estaques, somente com água, mas a água não deixou aqui, uma parada aqui, em breve eu estou fazendo vídeo para vocês, aguardem, eu vou colocar o que está fazendo vídeo para vocês.